O dia que eu trolei o melhor amigo do meu irmão dizendo que eu já sabia de tudo e ele saiu se entregando sozinho. Eu e meu irmão, nós temos quatro anos de diferença. E o meu irmão tem um melhor amigo desde a creche. E quando esse melhor amigo do meu irmão era pequenininho, a minha mãe cuidava dele também. Ou seja, nós três crescemos juntos. A nossa relação entre eu, meu irmão e o melhor amigo dele sempre foi uma relação de irmão mesmo. Desde as brigas até as brincadeiras. Enfim, há um tempo atrás, o meu irmão começou a namorar. E eu e minha mãe, nós não fomos com a cara da namorada dele. Porém, no começo eu pensei que fosse ciúme, sabe? Da minha mãe, da minha parte. Tipo, encanação de mãe e de irmã. Até que eu percebi que com o passar do tempo, a amizade entre meu irmão e o melhor amigo dele ficou meio estranha. O melhor amigo dele deu uma boa sumida de casa. Então, eu fui e perguntei pro meu irmão se tava tudo bem entre eles. Se eles ainda estavam trocando ideia, porque o melhor amigo dele tinha sumido. Então, eu perguntei pro meu irmão. Então, meu irmão disse que pela parte dele tava tudo bem, tava tudo certo. Porém, que ele também tava sentindo que o amigo dele tava meio que afastado. Ele até achou que poderia ser ciúmes, né? Por ele ter começado a namorar. E ele falou que até perguntou pro amigo dele se tava acontecendo alguma coisa. Se tava tudo bem. Porque fazia tempo que ele não vinha em casa. Ele percebeu que o amigo dele tava meio afastado. Só que o amigo dele só respondia que sim, que tava tudo bem. Então, naquele dia mesmo, eu comentei com a minha mãe o que meu irmão tinha me falado. E minha mãe disse que não sabia porquê. Mas que ela tava sentindo que a namorada do meu irmão tinha alguma coisa a ver com essa estremecida na amizade dos dois. Até que passou uns dias. E esse melhor amigo do meu irmão, ele foi e postou um stories. Então, eu fui e respondi o stories dele. Mas, tipo, brincando. Eu falei assim, eu escrevi assim. Ei, psiu, tô sabendo de tudo já, viu? Nisso, ele já logo mandou assim. Mano, pelo amor de Deus. Não conta pra ele. Eu te imploro. Sei que eu tô errado. Mas eu que quero contar. Nisso, eu fiquei, tipo, totalmente sem entender a mensagem dele. Fiquei parada um tempo tentando entender. Porém, a minha ficha meio que começou a cair. E eu comecei a desconfiar do que poderia ser. Então, eu fui e respondi pra ele. Caramba, então a minha mãe tinha razão. Porém, ele continuou se entregando. Ele foi e me respondeu assim. Caramba, até a sua mãe já tá sabendo? Ele falava. Mano, o seu irmão vai me matar. Aquela menina que começou a mandar um monte de foto pra mim das partes dela. Eu não resisti. Nossa, como que eu fui um merda? Gente, ele falava de uma forma. Aí, ele falou. Eu não sei o que fazer. Me ajuda, por favor. Então, eu fui. Eu tava rindo, porque eu não tava aguentando. Gravei um áudio rindo pra ele. Falei, mano, eu não tô sabendo de nada. Eu só brinquei com você. Parte 2 e final. Então, eu fui e gravei um áudio pra ele. E falei pra ele. Mas eu não tô sabendo de nada. Eu simplesmente brinquei com você, como eu sempre fiz. Porém, dessa vez, você saiu se entregando sozinho. Aí, eu falei pra ele. Mas agora, você vai segurar o seu BO. E você vai contar ainda hoje isso pro meu irmão. Então, naquele dia mesmo, ele foi lá em casa. Sentou lá na sala e contou pro meu irmão e pros meus pais o que tinha acontecido. Ele chorou bastante. Ele disse que realmente ele tinha, assim, se arrependido muito, muito mesmo. Porém, o meu irmão não quis conversa. Ele se levantou. Simplesmente foi pro quarto dele sem abrir a boca pra falar um á. E eu creio que o amigo dele chegou a avisar a namorada do que tinha acontecido. Porque aquela menina simplesmente sumiu do mapa. Ela não responde meu irmão. No caso, ela não respondia o meu irmão. O meu irmão foi várias vezes na casa dela, atrás dela. Ela nunca tava. Sempre tinha acabado de sair. Até que meu irmão, tipo, cansou de ficar indo atrás dela. E acabou desencanando dela de vez. E depois de um tempo, o meu irmão e o melhor amigo dele acabou fazendo as pazes. Bom, pelo menos por enquanto, até aqui, tá tudo bem entre os dois. Essa história também não é minha. E sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. É aquele rosinha lá, sabe? Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? E eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Fofoca pra vocês. Vocês adoram uma fofoca. Eu vim contar a fofoca da minha vizinha. Eu tava lembrando com a minha prima, gente. Eu preciso deixar uma coisa bem clara pra fazer sentido a história. É a vizinha da casa da praia. Por que eu tô falando isso? Porque a gente via essa vizinha todas as vezes que a gente ia pra casa da praia. E pra vocês entenderem que a gente só via ela algumas vezes no ano. Ok, vamos lá. Era um ano novo. E a gente chegou lá no ano novo. E estava a vizinha e a filha dela. Aí a filha da vizinha veio apresentar o namorado. Ah, esse aqui é o meu namorado. Aí a gente conheceu. Ele foi num churrasco lá na nossa casa. Tava a minha família inteira. Todo mundo. Meus tios, meus primos, meus pais. Todo mundo conheceu o namorado da filha. Foi super legal. No ano seguinte, em julho, nós nos encontramos novamente. E a filha chegou com o namorado de novo. Comeu churrasquinho com o namorado e a mamãe. E aí era uma família linda. A sogra, o genro e a filha. Tudo lindo. Julho. Julho. Em dezembro, chegamos novamente pra passar um outro ano novo. E aí, vizinha, cadê a sua filha que a gente ainda não viu ela? Cadê ela? Tá o genro e tá a sogra. Cadê a filha? Aí ela virou e falou assim, a minha filha não vem este ano. Este ano ela não vai passar aqui. Aí ficou todo mundo ué. Todo mundo com a mesma cara assim, como é que a sogra tá com o genro? E a filha não veio. Mas ninguém falou nada. Até o meu tio lindo, perfeito, né? Que falava tudo em tom de brincadeira. Ela virou e falou assim, oi, como você viaja com o seu genro? É estranho isso. Aí falou em tom de brincadeira. Ela virou e falou assim, é, então, deixa eu contar pra vocês. A minha filha não tá mais namorando com ele. Eles terminaram e a gente descobriu que a gente está apaixonado. Assim, com a maior cara de pau. Foi tudo fácil. E a minha família inteira, no mesmo momento, fez uma cara de quê? Todo mundo fez a mesma cara. Ninguém conseguiu responder nada. Ficou todo mundo parado assim, ó. Imagina assim, tipo assim. Tive a ter, naquele momento, umas 10 pessoas da minha família. Todo mundo assim, ó. Ninguém conseguiu responder. Aí o mesmo tio virou e falou, você tá brincando. É brincadeira. Ela vai aparecer e você tá tentando me zoar. Eu achei que eu tava no programa do Silvio Santos. Era uma pegadinha. Eu tava sendo gravada. E ela virou e falou, não, gente, é verdade. Ela não tá aqui. Ela não vai vir. Ela terminou e nós estamos juntos. Aí ela deu a mão. Eles se beijaram. Deram um selinho. Foi a cena mais escrota que eu vi na minha vida. Eu vi a filha dela beijando ele. Aí agora a mãe tá beijando. E detalhe. Ele devia ter uns 30 anos no máximo. E ela já na época devia ter uns 60. Então assim. Era estranho. Mas porque quem beijava ele era a filha dela. A gente colocou dentro da nossa casa a filha e o namorado e a mãe como sogra. E agora a sogra virou... E eu já sei que vocês vão perguntar assim. Ah, tá. Mas e como é que a filha reagiu a isso? Obviamente. O bafafá da coisa. Gente, vai ter que ter parte 2 pra contar o bafafá da mãe da filha. Porque eu não coubo aqui no vídeo. Parte 2 da história da mãe que pegou o marido da namorada da filha. Como é que a filha recebeu essa notícia? Então. Perguntamos. Aí meu tio, né? Aquela pessoa maravilhosa que faz a fofoca. Virou e falou assim. Não. Como assim? E tal. Aí a gente começou a desenvolver uma conversa. E perguntamos como é que é a filha. Porque afinal de contas a gente conhecia a filha muito bem também. Perguntou como é que a menina tinha aceitado isso, né? Porque a gente viu que era real. Não era uma piada. Não era uma zoeira. A gente não estava no programa do Silvio Santos. A versão da mãe é a seguinte. Que quando eles terminaram lá pra final de julho, começo de agosto. Ele, o namorado, mandou mensagem pra mãe falando. Ai, sempre rolou um clima entre nós. Eu sempre senti uma coisa. Toda vez que eu ia na sua casa, a gente trocava olhares. Cada vez que você é na sua sogra, com a sua namorada do lado, você trocava olhares. Ok. Estou entendendo a gravidade. E aí a mãe, que deveria ter ignorado essa mensagem. Pegou o celular e fez o quê? Respondeu. Pois bem, eu também sempre senti um clima. Pior do que é o macho, é a mãe que sentada no sofá, olhava pro genro e pensava. Ou lá em casa, pelo amor de Deus. Era uma família margarina. Mas não era. Vocês estão entendendo que não era, né? Só não... A gente achava que era. E vem a parte que ela conta pra filha. E aí a filha não aceitou. Elas ficaram meses sem se falar. E aí quando estava perto do Natal, o irmão dela morava fora do país. Veio pro Brasil pra passar o Natal aqui. E aí ele falou, não, vocês têm que fazer as pazes. Vocês são mãe e filha. E elas passaram o Natal juntas. E aí elas meio que estavam voltando a se falar. Isso, elas não estavam se falando nem desde agosto até dezembro. E aí em dezembro, elas estavam voltando a se falar. Mas a filha falou, eu não quero ficar no mesmo ambiente que vocês dois. Com razão, gente. Eu dou total razão pra menina, né? Não esperou nem de fundo morrer, gente. Não fazia quatro meses que a menina tinha terminado com ele. A mãe já estava, tipo, colocando ele dentro de casa. E aí no ano novo, ela não quis passar. A mãe quis passar o ano novo com o namorado. E a filha falou, então tudo bem. Vocês passam juntos, eu não vou passar com vocês. E a mãe passou sozinha com o namorado. Que seria o padrasto dos filhos. Que é o ex da filha. Cada vez que eu repito essa história, eu acho muito estranho. Enfim, gente. Eles ficaram juntos por uns três, quatro anos. Eu vi a filha junto com eles umas duas vezes. Ela não aceitava. A mãe terminou com o namorado, que no caso era o genro, que vocês estão entendendo. Isso, gente. Eles terminaram. Hoje em dia, a mãe e a filha são super unidas. A filha teve uma filha, então a mãe é vó. E aí elas são super unidas. E aí a piadinha lá do pessoal da praia, da rua. A gente fala, hum... Quem que vai pegar o namorado da outra? A mãe vai pegar o da filha? A filha vai pegar o da mãe? Cada vez que a mãe ou a filha apresenta um namorado novo, todo mundo já fica pensando. Meu Deus. Quem vai ser a talari cada vez? Porque uma hora a gente acha que a filha vai dar o bote na mãe, sabe? Pegar o da mãe? Não sei. Ou não, né? Ou a mãe vai pegar de novo da filha? Enfim, gente. Isso é um babado. Fui no shopping com a minha amiga hoje. Chegando lá, nós encontramos o traste do ex-namorado dela. Que traiu ela e que me detesta. Porque fui eu que contei isso pra ela. Na mesma hora que ele viu minha amiga, ele falou assim. Ah, eu tô precisando tanto da ajuda de vocês porque o meu carro acabou a bateria. Será que vocês poderiam me ajudar? Como a minha amiga foi de carona comigo, eu que teria que ajudar ele, né? E eu, que eu sou uma pessoa muito boa, eu falei assim. Não, claro. Pode ser. Pode sim. Vamos lá no estacionamento. Mal sabia eu que tudo isso já era parte de um plano dele. E eu comecei a desconfiar disso porque ele falou assim. Ah, e o meu amigo viu vocês aqui no shopping, por isso que eu vim aqui. Nesse momento, eu comecei a perceber que o encontro tava sendo entre eles já. Minha amiga não tava nem conversando comigo. Eu falei, amiga, você quer que eu vá embora? Porque você não tá nem falando comigo mais. Ela falou assim, pode. Eu falei, olha que atrevida. Eu juro pra vocês, gente. Deu tempo de eu sair do shopping só. Minha amiga já me ligou chorando, desesperada, falando assim. Cacau, por favor, volta aqui que você não tem noção do que ele foi capaz de fazer comigo. Parte 2, Instagram e TikTok. Lembra que eu falei pra vocês assim? Que ele pediu ajuda pra compartilhar a bateria no carro dele que tinha acabado? Então, não tinha acabado a bateria do carro dele. Naquela hora eu já pensei, tem alguma coisa de errado aí. Mas até aí, ok, né? Ele já era um mau namorado, podia ser um mau motorista. A minha amiga me ligou chorando e a hora que eu voltei lá, levado a nova namorada dele lá no shopping, enquanto tudo isso tava acontecendo, ela estava no banheiro com uma outra amiga. Eu nem sei também se ela sabia de tudo isso, não sabia. Quando eu deixei ela sozinha, ele ofereceu um sorvete pra minha amiga. Ele falou assim, ah, eu vou indo lá buscar. Você quer? Eu quero. Quando ele voltou, ele voltou com a namorada. Na frente da namorada dele, ele começou a comparar a minha amiga com a atual. Falando coisas, assim, absurdas. Liguei perto deles e falei assim, amiga, agradece ela agora por ter tirado ele da tua vida. E já dá pra perceber que o caráter dele não mudou nada, desde quando ele terminou com a minha amiga, né? E a tua inteligência também não mudou nada, porque se ele traiu a minha amiga, provavelmente ele vai trair você também, alegre indorado. Nos tesouros, não se misture com essa gentalha. Pior que eu falei isso mesmo. Pior que eu falei isso mesmo.